Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Bom pessoal, todo mundo sabe que pescaria, sem você ter estojo para estar guardando os seus equipamentos, seus acessórios e principalmente também as tuas iscas, fica difícil. Então, trouxe uma opção para vocês, o material que eu trouxe misturado, tem alguns que são da Lisa de Fish, inclusive outros também são do Japão, são bem bacanas, vou mostrar em detalhes aí, três tipos de estojo para vocês, vou colocar snap, anzolzinho, estojinho mais pequeno, que organiza muito o seu dia a dia na pescaria, o teu material fica muito bem organizado, é top, top, top. Um intermediário, que seria praticamente impremiável para você colocar alicate, colocar tesouro, um material um pouquinho maior e os estojos propriamente para você também colocar as suas iscas, fica muito mais fácil você estar transportando o teu equipamento de pesca, batalha de pesca. Vamos aqui na bancada, vou mostrar para vocês. Esse aqui é tradicional, todo mundo já conhece, esse aqui é da Lizard Fish, a famosa tartaruguinha, vou abrir uma aqui para você ter uma ideia, né? Tartaruga para você colocar aí, tem aqui uma, duas, três, são seis, doze divisórias aqui, para você estar colocando aí os seus snaps, de repente anzolzinho, chinozinho, pequenininho, você consegue colocar e diversificar, arrumar, organizar legal aí snaps, giradores, e vários outros materiais de pequeno porte, tá? Uma outra opção, além da tartaruga, que eu achei bem legal, pessoal, é esse material que eu trouxe, que eu estou trazendo do Japão para vocês, tá? São várias cores, além dessas cores, eu acredito que tem mais lá no site, não lembro de cabeça, de verdade, para você, mas olha só, vamos mostrar esse aqui, o resto é igual, tá? Por dentro. Olha só que legal, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? São oito divisórias para você colocar aí, tem os snaps, tem os giradores e tudo mais, eu achei muito bacana esse aqui, porque ele tem, além dessas divisórias pequenas, aqui em cima, ó, você ainda tem essa divisória interiça, de repente você tem um snap maior, um roubaleiro, um girador um pouco maior, então você consegue, diferentemente da tartaruga, que eu acho a tartaruga espetacular, mas esse aqui te dá uma opção até um pouco melhor, né? Então você fecha aqui, aqui você coloca os snaps, e aqui você coloca aqui alguma coisinha que seja um pouco mais graúda, um pouco maior, né? E você precisa organizar. Depois você fecha aqui, ó, o teu equipamento, leva, fica com um estojinho só, em tamanho, praticamente o tamanho da tartaruga, né? Então fica bem bacana, você tem várias cores, tem o branco, tem o amarelo, eu achei legal pra caramba, então resolvi trazer para você, o preço é muito bom. Lembrando, pessoal, todos esses materiais, eu tenho o link aqui na descrição do vídeo, para você estar adquirindo. Depois do material levisse, pequenininho, você tem os estojos intermediários, né? Esses estojos intermediários é legal você ter, por quê? Além dele ser vedado, tá? Ele é todo vedadinho, você consegue colocar aqui, por exemplo, tesoura, linha de fluor carbon, alicate, e aí você fica tudo organizadinho aqui, ó. Se você está precisando do alicate, da tesoura, você já sabe que está aqui, não fica espalhado na tua mala de pesca, né? Eu acho isso bem, bem, bem bacana. Eu vou dar um exemplo aqui pra você, ó, só pra você ter uma ideia. Você coloca lá o teu alicate, você coloca lá a tua linha, tá? De repente, precisar colocar até o mesmo, o teu estojo, dá pra você levar aqui dentro, tá? Aí você fecha tudo e leva na pescaria. Olha que legal. Fica bem bacana, fica bem organizadinho, bem bacana mesmo, tá? Só um exemplo pra você, você tem a cor branca e também tem a cor azul, tá, pessoal? Bem legal, esse material eu trouxe também no Japão, ele deve todo vedado, tá, ó, todo vedado, o que é legal, você pode pescar no mar, o teu material está aqui dentro, não tem contato, e aí evita aí de estar com o teu material enferrujando. E aí a opção também que você tem aqui que eu trouxe pra vocês, da Lizardfish, é o estojo tradicional pra você estar colocando as suas iscas, tá, pessoal? Todo esse material a gente tem aí no www.espaçopresca.com.br, aqui tem as divisórias, você cortou elas, encaixa e coloca aí do tamanho que você quiser, tá? Não vou cortar porque aí eu vou perder o estojo à toa, mas você encaixa aqui e aí você conforma o tamanho da tua isca, você monta o estojo aí de acordo com o que você quiser, tá? Se você quiser colocar pra cá, você coloca pra cá, se quiser tirar esse pra cá e colocar pra cá, coloca pra cá, assim também nas transversais com esses aqui, tá? Você vai colocando e monta o estojo de acordo com o que você quiser. Isso aqui pra colocar as iscas fica bão, bão, bão toda a vida, tá? Muito bacana, muito bacana mesmo. Lembrando, tá, pessoal, todos esses estojos, todos eles eu tenho aqui na descrição do vídeo, tá o link de cada um deles aí pra você dar uma olhada, os preços são ótimos, tá? A tradição aqui do www.espaçopresca.com.br. Link tá aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente que é muito importante. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Perde tempo não, que a gente tem bastante conteúdo com qualidade e muito carinho feito de pescador pra pescador. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho